Olha só que coisa maravilhosa, olha o que tem de modelo de Piaciana diferente. Carlos, essas são nacionais ou importadas? São nacionais, importadas, mais de 100 modelos, padrões, tonalidades... É impossível, humanamente impossível você não encontrar aquela que você quer agora. Também, a hora que você encontrar, vai ser humanamente impossível você não comprar, porque você vai comprar agora e vai pagar. Tá, metade para dia 25 de novembro e metade para dia 25 de dezembro. Você tem certeza? Sim, Lucas Santos. Pode acreditar. Só pode ser. Esta semana a promoção será esta. Gente, 25 de novembro e 25 de dezembro. Então, olha, vem cá. Essa listadinha aqui, como chama? É a coleção Salerno. Dá pra ver? Na medida de 1,5 por 2 metros, duas parcelas de R$ 71. R$ 71,00. A gente passa a medida pra você. É um 1,5 por 2. Tá? 1,5 por 2. Repete o preço. Duas parcelas de R$ 71,00. Puxa vida, o dia de Natal, gente. Olha lá, a gente de novo falando no Natal. Que loucura. Vem cá. Já chegamos de novo no Natal. Por isso que tem que viver e viver bem, viu? Porque o tempo voa. Essa fininha aqui, Carlos, está saindo quanto? Nada. Na medida de 1 por 1,5. Duas parcelas de R$ 58,00. Olha, gente... 25 de novembro e 25 de dezembro. E ainda ganha um espanador desse? É um espanador de graça, exclusividade de Percivilha. E vai ganhar mais um brinde, que é surpresa, se chegar aqui e contar com o que este espanador parece. Pode ser? Tina Turner, por exemplo. Tina Turner já foi. Para pagar isso a vez, qualquer coisa. Olha, a Percivilha fica aqui em Alphaville, na Avenida Araguaia. A Avenida Araguaia. É, 272, loja 8 em Alphaville, mas você não precisa vir aqui. Pode solicitar, mandamos um representante sem compromisso na sua residência. E você, e desculpa, você que quer revender, vem para cá, tem um monte de gente te levando para o interior, abrindo suas franquias. Preço imbatível. Imbatível o preço. Telefone. 0800 1149 09. Também não paga o telefone, mas é grátis. Percivilha. E que mais você quer, meu filho? Você quer? Você quer um espanador desse. Fala a verdade, passando carnaval, hein? Olha que luxo. Olha que luxo.